e aí 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 beleza bom é e aqui é o tenente cadê ele Bem-vindos a mais um vídeo extra aqui no canal galera e neste vídeo galera o objetivo vai ser diferente vamos tentar escalar uma montanha porque eu quero fazer esse paranauê aqui ó do tanga de xangri lá dentro do mundo nesta missão concede uma grande quantia de xp porque eu quero abrir uma habilidade aqui, né, deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui, toque dois sinos da iluminação em Shangri-La, um restante, né, e quando você mira com arco L2, a oscilação é reduzida, e também depois isso aqui, aumenta muito o tempo que você pode ficar embaixo d'água, usando, né, ou firmando a mira de precisão, então, primeiro eu tenho que liberar isso, pra depois esse aqui, né, controle de respiração, e pelo que eu olhei aqui, galera, ele tá bem no meio das montanhas, bem complicado de chegar lá, a não ser de pirocóptero, né, por ali é bem difícil, eu acho que o ponto-chave deve ser por esse lado aqui, a gente consegue, né, vocês tão vendo, é só montanha, cara, eu poderia ir, claro, pegar um pirocóptero e subir, mas, eu vou tentar aqui, uma aventura, de escalar, né, ó lá, lá tem um ponto de arpel pra gente, mas ó, é bem esse esquema mesmo, galera, tem os lugares certos pra gente escalar, vamos lá, então, vamos escalar a montanha da emoção, tá, primeira parte, beleza, ó, dá pra ir naquilo lá, vamos lá, talvez, né, eu não sei, ainda não fui nesses lugares aí, talvez tenha aquela viagem igual do episódio 18, que a gente viajou ontem em Shangri-La, só que isso aqui é vídeo extra sem spoiler, galera, porque é opcional, você faz se você quiser, né, então acho que é tranquilo postar aqui, porque não faz parte da campanha principal, né, então, tá tranquilo no mamilo, ó, agora se você quiser ver Shangri-La do modo campanha, onde a gente tinha que fazer, olha lá no episódio 18 da série que vocês vão conseguir ver, beleza? Bom, é, deixa eu ver, eu vou marcar isso aqui só pra eu saber a direção dele certinho, agora aqui complicou um pouco, hein, Pachoeira aqui, ó, olha só na pedra aqui, tecida de Kalinagi, bom, parece que a galera vai fazer uma macumba aqui, hein, vou ir pro lado que a gente quer, tem que passar por baixo, acho que não, né, bom, tem que descobrir um jeito de subir, cara, e aí eu tô achando que fodeu, ai, caralho, deixa eu ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, onde a gente pode subir, hein, se a gente tiver arpel aqui, mano, aí lascou, hein, cara, tinha que ter um jackpack, tô começando a achar, que a gente tem que passar por baixo desse Paraná, aí, velho, e depois subir de novo, o que vocês acham? eu tô começando a achar, ai, meu Deus, carta perdida, tá, aí, nada de poder passar essa porcaria aqui, aqui, morreu, acho, a gente pode pular aqui, tomei um pouco de dano, mas, nada muito grave, ai, caralho, tô tomando dano de alguma coisa, tá, aquele peixe demônio, olha só, cara, o que tem aqui, velho, acho que esse aqui deve ser o vídeo mais exploratório que a gente fez até agora, né, galera, a gente conseguiu passar por baixo aqui, agora tem que ver se, ae, não tem saída, ah, mas acho que é, ah, chegamos bem no ponto, ele tá embaixo mesmo, galera, olha só, mano, bom, vamos pegar aqui, então, começar a viagem, vamos pegar aqui, Caraca, o Shiryu tá treinando ali ó, revertendo o curso da cachoeira, treinando o Rosan Shoryuha. Foda né galera, é muito linda aqui cara, ainda mais que o Shiryu treinando por aqui, cadê a Shunri? E o Shigriuha, o que é isso? Caraca, que foda mano, o Flash atingiu ele, bem no pescoço. Olha esse aqui, caraca, que efeito massa, velho, muito louco hein, tá, vamos lá então, vou interagir com o Paraná aqui, bom, não deu para mirar no passarinho, deixa eu engrilar o arco, segura L2 para desacelerar o tempo, o tempo desacelerar até o medidor de se esvaziar, o medidor recarrega quando não está sendo usado, esse arco aqui é mítico velho. Vai mandar o tigre atacar né, para quem não viu na campanha. Vai mandar o tigre atacar né, para quem não viu na campanha. Caraca, está cheio de demônio aqui, vamos lá tigre. O que demora para desacelerar o tempo né, a gente tem que mirar bastante tempo, isso começou às vezes, é um pouco meio tarde né. Caraca, parecia fazer uns repas bem macabros aqui né galera. Vamos lá, vamos continuar, vou desacelerar o diabo aqui cheio de flechita. flechita. Boba! Bom, vamos ver que boss a gente vai enfrentar né, esse aqui no primeiro teve um, muito foda, tem um macaque ali. Agora o resto é saber se isso aqui é sangue ou groselo né. Olha que coisa linda né velho. Minha nossa. Tá, o sino tá lá, pra gente libertar e apagar todos os demônios da área que estão atacando com o Shangri-La. Será que o spin-off do Far Cry 4 será alguma coisa a ver assim com o Shangri-La? O spin-off que eu digo que é o jogo, a base do jogo, só que não tem nada a ver com o jogo. Por exemplo, o Far Cry Blue Dragon né, que teve, era outra era. O bagulho totalmente louco lá cara, nada a ver com o Far Cry 3. Claro, a mecânica toda do Far Cry 3. Vamos ver né, como que vai ser cara. Só na hora que iam ter surpresa né, que não seria um Far Cry Blue Dragon 2. Teríamos surpresa né, vamos ver então. Tem que saber como que eu subo ali velho. Tem a ver com essa parte aqui primeiro. Bom, acho que não tem nada aqui, vamos subir então. Chega aí tigre. É o Power Ranger branco né cara, sua forma animal. Cara, não sei como que sobe ali não velho. O objetivo não tá ali em cima, tá aqui velho. O objetivo tá ali e aqui. São dois pontos. O objetivo tá ali e aqui. Puta nossa. Puta gente enquanto eu giro o Paraná aqui. O peão da casa própria. Pão da casa própria. Pão da casa própria. Pão da casa própria. Tá, agora a gente tem que ir lá. Se for que nem o primeiro, a gente tem que baralar um sino. Estão para todo lado. A gente está abrindo essas flechadas, velho. Aquele lá de baixo. Ih, aquele lá é o grandão. Tem que fazer o tigre para cima dele, distrair. Quando ele fica de costas, dá um nocaute. Sai daí, mano. Cuidado. Vou continuar, então. Vou chamar os bichinhos também. Vamos lá. Tá, alcançamos mais um ponto aqui, o sino tá logo ali galera. Que estranho, parece que tá acertando, mas não, acho que ele sabe lidar com esse aí, tá de boa. Ixi, dois dos grandão que taca fogo mano, pode ser um problema, triste cara, nossa, dá nocaute velho, droga, não quis aparecer nocaute pra mim, por que? É, me compliquei agora hein. Vou apagar esse arqueiro aqui, senão vai complicar pra mim. Nossa, que isso velho, pior que esse cachorrinho velho do Resident Evil. Tô sem, parada do tempo. Ah, tô sem flecha, tá de zoa. Ops. Tá esse maluco nocaute aqui, vou pegar umas flechinhas dele. Tigre, aguenta aí velho. Nossa, tá sendo papado mano. Puts, sem o tigre ele vai ter que se recuperar ali. Nossa velho. Não adianta eu tacar flecha nesse cara. Ah mano, vocês estão por todos os lados. Tem que esperar algumas flechas, esperar o tigre voltar. Ah, matou direto. Só não entendi por que aquela hora não apareceu o nocaute pra mim mano, tava bem atrás o cara. Nossa, isso é muito louco. Nossa, isso é muito louco. Olha o tamanho daquilo galera. Se o que carregou já valia. Era grande, imagina isso aí. Bom, então concluímos mais uma viagem em Shangri-La. Primeiro então dos vídeos extras né galera. Claro que vai ter as outras né, aqui no canal. Então se vocês curtiram, não deixe de clicar aí no gostei. Se possível adicionar os favoritos e comentar aí também pra ajudar na divulgação. O canal precisa bastante da sua colaboração. Eu tô rimando tudo com muita emoção. Eita, tá parei. Então duas partes ali galera, completadas no nosso quadro né. Tem de casa. Bem massa. Caracchaza. Ação completa. A habilidade caçador foi desbloqueada. Aí. Deixa eu até. Colocá-la aqui. Bom, isso aqui a gente vai precisar fazer resgate de reféns. Isso fica pra um próximo vídeo extra. Falou galera. Valeu. Fui.